o meu dia olha o fiaba o filho da pia pega pega tá com chamando aquação é assim rapaz chamando aquação é assim ó, tá derrubando tudo viu ó, aqui moleque cadê ele, cadê ele como é que tá aí meus, como é que tá aí tá com os metros, tá com os metros ó tá correndo tá moleque tá aí, tá aí olha isso aí, olha isso aí tá dando palmo real, isso aqui é dentro de cachorro é dentro de cachorro menino cadê moleque é um suspiro doido aqui ó, onde que ele tá indo aqui ó aqui Dic vem aqui, remostrar quantos metros de profundidade tá o bicho remostrar pro menino aqui Dic aqui ó tá aqui moleque tá como é que tá aí piaba tá moleque tá como sai, sai de baixo sai de baixo ai ai tá como tá como aí Dic tá como aí tá com os metros, tá com os metros chama na aquação assim rapaz quem sabe vai aprender olha o fenômeno é, chama na aquação assim, cadê vai lá vai toma conta toma conta que é seu vai toma conta